Agora é muito cedo, o Oswaldo chegou às 6 horas da manhã. Eu quero ver o que ele tá fazendo. Que que é isso? E aí, Oswaldo? Tô fazendo meu bagulho aqui. Que bagulho? A minha arma. Não pega meu bagulho, hein? Tá bom, não vou pegar não. Agora é muito cedo, o Oswaldo chegou às 6 horas da manhã. Eu quero ver o que ele tá fazendo. O que que é isso? Mano, eu não acredito, velho. E aí, Oswaldo? Tô fazendo meu bagulho aqui. Que bagulho? A minha arma. Você tem uma arma, mano? Tem, tá aqui guardando na gaveta. Acabei de guardar. E por que que você tem uma arma? É, porque eu tenho pra me proteger. Proteger de quê? De quem? Pra pros caras não me pegarem, não me matarem, né? Que cara? Que cara? Que cara? Cachorro da rua que quer me morder, aí eu vou me proteger, né? Calma aí. Cachorro da rua que quer te morder, você vai se proteger? É. Você tá zoando? Sim. Não. Calma aí, vem cá, vem cá. Você tá falando pra mim? Que você tem uma arma pra se proteger dos cachorros? É, da rua. Pra eles não me morder. Aqui onde eu moro, os cachorros não tomam a vacina e é zoado. Calma aí. Os cachorros aqui não tomam a vacina. Não tomam a vacina. Passa raiva? Passa raiva. E aí você tem uma arma... Pra me proteger, pra me proteger. Beleza, posso ver? Não, não pode ver, não. Por quê? Porque não. Não pode. É assim, então? É. Não posso ver? Não. Pode ver, não. Beleza, então. Valeu. Não vai deixar eu ver? Não. Não pega meu bagulho, hein? Tá bom, não vou pegar, não. Não pega meu bagulho. Cadê? Cadê isso? Mano, eu não acredito que o Oswaldo tá com isso Galera, se liga Não dá pra acreditar Galera, eu realmente não sei o que fazer Agora eu não sei o que eu faço Bom, de qualquer forma Por favor Por favor Comenta aí o que eu devo fazer Beleza? Filho, eu já arrumo Eu tô resolvendo uma coisa muito importante Eu esqueci de mandar o presente pro inscrito hoje E eu preciso mandar aqui um presente pro inscrito Tá bom? Galera, desculpa Tô vindo no final desse vídeo Sabe que todo dia eu dou presente Então, de qualquer forma, mano Se puder apoiar ali a Marrocha Eu agradeço muito Apoia É de graça Não paga absolutamente nada Vou mandar com o presente Vou mandar com o presente Vou escolher algum inscrito aqui Presentinho pra gente enviar Calma, calma, calma Vou mandar pra esse Michel Chaves Opção de embrulho Pode ser esse azulzinho mesmo Vou confirmar E presente enviado Presente de hoje Assim que possível Eu vou mandar o passe de batalha Ontem eu mandei um passe Hoje eu mandei um passe Que esse é o segundo vídeo que eu faço E cada vídeo eu mando um presente Mas aí é um presente por dia Então tamo junto, galera Preciso falar uma coisa muito importante pra vocês Seguinte Eu tô aqui na minha mãe Vocês sabem Tô viajando A gente tá resolvendo todas essas paradas Tá gravando bastante vídeo pra vocês Eu quero falar sobre as gemas No Istanbul Guys E também os presentes no Fortnite Provavelmente domingo Eu vou voltar pra casa Vocês sabem que eu faço Vídeo pro dia mesmo Por exemplo Vídeo pro dia Eu gravo hoje E posto hoje Eu não deixo muito lá pra frente Pra vocês Pra quem me acompanha no Instagram Ver Realmente o que tá acontecendo Então se você não me segue no Instagram Vai lá, manda mensagem E vai mandando seus nicks Vai comentando muito o nick Porque domingo quando eu voltar Eu já tenho os nomes De quem eu vou dar o passe E eu vou dar passe também E também de gemar Voltar a gemar as contas no Istanbul Guys Então se você é uma das pessoas Que gostaria de estar participando disso Não se esquece de ir lá Me seguir no Instagram E também comentar muito o seu nick aqui Seja pra Istanbul Guys Ou pra Fortnite, beleza? E se quiser me ajudar Me apoia lá no Fortnite Tamo junto Então até domingo Quando eu voltar pra minha casa Vai ser mais fácil Dar os presentes pra todo mundo E é nóis Valeu Comenta Porque agora ficou muito séria a parada Eu vou desligar Eu vou finalizar o vídeo Porque eu tô com a cabeça pra isso Tamo junto Até o próximo E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri